Para você que deseja fazer uma visita no Museu da Amazônia, fique tranquilo, porque após aquelas ondas de assaltos que vinham ocorrendo no local, a Polícia Civil do Amazonas prendeu o suspeito de praticar roubos contra visitantes e turistas, ali no Museu da Amazônia, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital amazonense. O Márcio da Silva Marques, de idade não revelada, foi preso na rua Itacoatiária, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste da capital amazonense, na última terça-feira. De acordo com o delegado Torquato Moser, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia que estava à frente desta ação, a prisão desse homem aconteceu de forma integrada. Já que no dia que ele assaltou os turistas, pelo menos uns 20 que estavam em uma trilha, no dia 11 de março, ele acabou praticando essa ação criminosa de forma camuflada. Com isso, houve uma dificuldade para que a polícia conseguisse pegar esse homem que hoje está atrás das grades. O autor não tinha passagem. O primeiro passo foi, em algum momento do crime, quando as vítimas estavam ali presas sob o cárcere, com a arma na mão, sendo apontada ali com medo, em algum momento a máscara que ele estava usando, ele retirou para limpar o suor ou algo do tipo. E as pessoas ali conseguiram reconhecer. Então aí, trabalhamos com a parte técnica, com o apoio assim, aí do DPTC, onde foi feito um retrato falado, e aí partimos da premissa já com um rosto, de posse desse rosto, uma extensa análise no banco de dados do Instituto de Identificação para tentar encontrar alguém semelhante. E conseguimos encontrar, sim, uma pessoa, agora de posse de uma pessoa concreta e real. Esse homem que não tem passagem pela polícia vai responder pelo crime de roubo. E agora continua à disposição da justiça, onde ele ainda está sendo interrogado para saber como ele planejou esse crime.